Música Meu cabelo já correu, já tá de medo A canção com a marinha não desafiou A primeira hora se você vai me acordar A primeira hora se você vai me acordar Cantava solto, crescia a rapadinha É por isso que eu vivi, ainda soube de barilhão Cantava solto, crescia a rapadinha É por isso que eu vivi, ainda soube de barilhão Música Foi a minha obrigação Se eu crescer, minha boa virer Essa é o meu rei Foi a minha obrigação Minha soltão, minha voz, o meu barilhão Escreve o chameu de cor e também o jupão Vou soltar tudo, dá-me presentar o museu É a hora do adeus Que eu vivi, ainda soube de barilhão Que eu vivi, ainda soube de barilhão E falo assim, eu vivi, ainda soube de barilhão E falo assim, eu vivi, ainda soube de barilhão E falo assim, eu vivi, ainda soube de barilhão Que eu vivi, ainda soube de barilhão Não chora a mim, o meu jeito assim E alegre o meu viver Música